Considerada uma das mais importantes unidades de conservação da Amazônia, o Parque Cristalino II corre o risco de ser extinto. Para falar sobre esse caso, nós recebemos aqui hoje Edilene Fernandes do Amaral, que é consultora jurídica do Observa MT. Seja muito bem-vinda, Edilene. Muito obrigada, é um prazer estar aqui contigo. Explica para a gente o que seria esse risco, porque o parque hoje, que é uma unidade de conservação, está correndo esse risco. Essa unidade de conservação, assim como outras dentro do Estado, estão sob ameaças de diversos processos judiciais. No caso do Cristalino II, em 2011, houve a propositura de uma ação buscando a nulidade da criação do parque pela Sociedade Triângulo, que é uma empresa privada, que diz ter títulos lá dentro e que entra com essa ação questionando, no primeiro momento, tanto a ausência de estudos técnicos como de consulta pública. A lei de unidade de conservação federal e a do Estado também exige consultas públicas e estudos técnicos, atualmente. Na época da criação deste parque, a gente tinha um cenário jurídico um pouco distinto. Mas essa ação, então, ela ocorre desde 2011 e ela tem a primeira grande decisão emblemática sobre o mérito da questão em 2022, quando o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o doutor Luiz Carlos da Costa, ele tem um voto, que era o relator na época, favorável, reconhecendo que não havia problemas jurídicos na criação do parque, que a consulta naquele momento em que ele foi criado não era um elemento exigido pela lei, então que não havia vícios, reconhecendo que a forma de atuação desta empresa privada contra uma unidade de conservação não era válida. Ocorre que o Tribunal de Justiça teve voto divergente e esse voto divergente foi a maioria e aí considerou naquele momento pela extinção da unidade de conservação. E aí foi um momento processual que avançou sem nenhuma manifestação do Estado, sem nenhum recurso proposto e chegou a ter o que a gente chama de trânsito enjulgado, que é não cabe mais se discutir, se consolidou dentro do mundo jurídico essa situação. E isso veio à tona pela imprensa, até mesmo porque naquela época a Procuradoria-Geral do Estado emite para a Secretaria de Meio Ambiente uma determinação de que inclusive retirasse essa unidade de conservação da base de dados da SEMA. E quando isso vem à tona, há uma mobilização, por óbvio, da sociedade civil, do próprio Ministério Público, que identificou que ele não estava fazendo parte do processo. E a participação do Ministério Público, quando se trata de questões ambientais, ela é obrigatória. Na verdade, de questões de direitos coletivos. Então, ela é obrigatória como custos-leges. E aí, identificado que o Ministério Público não estava fazendo parte, houve o cancelamento desse trânsito enjulgado e a reabertura de prazo para que o Ministério Público se manifestasse. E aí, então, o Ministério Público, naquele momento, entra com o embargo de declaração em 2022. A SEMA emite nota dizendo que a unidade está dentro da sua base de dados, está sendo fiscalizada. Mas a gente tem, com tudo isso, no mundo real, no mundo fático, uma série de degradações que acontecem dentro do parque que não eram registros históricos, que não tinham registros de grande monta, grandes incêndios, aberturas de áreas em larga escala. Havia várias aberturas feitas em pequenos talhões ao longo do tempo. Mas, com a decisão do tribunal, passa-se a ter uma sensação de que, pronto, não tem mais parque, agora a gente pode entrar para a área. E aí, há uma aceleração da degradação de lá, mesmo com o recurso do MP. E agora, esse ano, esse recurso do MP foi julgado e, novamente, o Tribunal de Justiça se emite, se omite a analisar a questão de ser uma ação privada. Ela só se atém à questão da consulta e mantém, infelizmente, a sua condição de que havia anulidade do parque e que esse decreto seria nulo. E agora, abre-se, novamente, outros espaços para outros recursos, podendo chegar aos tribunais superiores. Toda essa riqueza de biodiversidade daquele lugar, que a gente sabe da importância para estudos, para a conservação de espécies, inclusive espécies endêmicas aqui do nosso estado, que estão extintas. Temos diversas espécies que vivem por lá, que estão extintas. Mesmo com tudo isso, essa decisão continua, Edilene? Mesmo com todas essas informações importantes, que, na minha opinião, já seriam suficientes para se manter o parque. Sem dúvida. Acho que o Tribunal de Justiça se ateve a um formalismo excessivo. E, por um lado, que é a parte de formalidade da criação do parque, e deixou de se atinar para o formalismo necessário, que agora a União traz para o processo, que é a parte que está requerendo, primeiro, é um privado contra o estado. Então, essa relação, ela não pode ter um efeito coletivo, ela só poderia gerar efeito entre as partes. E essa parte que tem o direito, já há documentos reconhecendo de que ela não é legítima. Que o título que ela tem de propriedade tem problemas na origem. Então, essa região, ela é muito rica, como você disse, ela é rica em meio ambiente, em conservação. Para a Amazônia, é uma grande importância. E, justamente por isso, quando a União transfere para o estado essa área, porque é a área pública, ela transfere para o estado com essa condicionante. Olha, da Gleba Divisa, essa parte. E é uma área muito grande, é muito maior do que a área do parque. Então, olha, quando traz para o estado, você pode fazer assentamentos, e tanto que existem assentamentos no entorno, mas uma parte dessa área tem que ser destinada à conservação. E é a partir daí que o Dante cria o parque, e que depois, agora, na convalidação de todas essas transferências, da União, se ratifica isso. A União passa para o estado com a condicionante, né? De que, nada a relevância dessa área para todo o sistema nacional de unidades de conservação, pelas suas características, essa área tem que ser destinada à preservação. E aí, o que você vê, em contrapartida a isso, é o estado sendo omisso. Eu ia te perguntar mesmo qual seria o posicionamento do estado. Mas, você já começou, pode me contar. Então, você tem o estado sendo omisso. Nessa linha de trajetória processual, logo no início do processo, você tem a PGE, na época era o Patrick Ayala, o procurador responsável pela área ambiental, um primor de peça de defesa do parque, né? Onde ele traz todos esses elementos, inclusive de riqueza, de proteção e de vícios com a matrícula desses imóveis, já trazendo todas essas questões de informação que existia uma outra ação em paralelo, questionando esses títulos. Então, você tem um primor de peça muito forte. Você, naquele momento, teve a participação do Ministério Público, que ainda era bem no início do processo, reafirmando tudo o que o estado estava dizendo. E aí, você tem vários momentos em que o estado se manifesta. Ocorre que o juiz de primeira instância, quando ele fez as primeiras decisões, ele identificou o que a gente chama de preliminar no direito. É uma preliminar que impediria você analisar o mérito. Porque ele falava sobre prescrição, que aquela pessoa que estava requerendo aquela questão não tinha mais o seu direito de postular, o seu direito de falar em juízo. Porque o prazo dela tinha passado. Essa parte inicial vai até 2020, que eles recorrem perto do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vai até o STJ, o STJ reconhece que não, olha, nesse caso não teve prescrição, mas como o Tribunal de Justiça de Mato Grosso ainda não tinha analisado o mérito, volta-se o processo para cá. Quando o processo volta para cá, que vai falar do mérito, o estado de Mato Grosso simplesmente se mantém inerte. porque aí você também já tem uma mudança de comando no estado, tanto da instituição executiva, quanto da advocacia do estado. E aí se entende, naquele momento, aí eles têm os seus fundamentos, entende-se que não, a gente não precisa mais movimentar, porque já está tudo lá dentro. E, ao mesmo tempo, você começa a ter posicionamentos da SEMA, dizendo que, de fato, houve vício. Então, você tem o estado questionando o seu próprio ato. Então, com base nisso, eu vejo que o próprio Tribunal de Justiça, seria difícil para o Tribunal de Justiça tomar outra decisão, porque ele não tinha o contraditório. Não tinha o estado defendendo o seu ato. Não tinha o estado defendendo que aquelas terras são públicas e que o proprietário não tinha títulos válidos. E nem o Ministério Público para fazer a defesa ambiental, porque o Ministério Público não tinha sido citado. Então, toda essa questão e essa ausência do estado no processo levou a essa condição que a gente está agora. E aí a gente ainda tem prazo para o estado recorrer. Você já começa a ver que o governador e o próprio procurador do estado já começam a falar de possibilidade de recurso, de estudar qual é a melhor saída. E você agora tem essa intervenção da União que chega dizendo não, olha só, eu devia ter sido chamada nesse processo lá atrás. Porque essas áreas são públicas, originadas pela União e transferidas para o estado, inclusive com uma finalidade específica. Então, eu como parte desse processo de interesse, teria obrigatoriamente que ser chamada nesses autos. E aí ela traz vários questionamentos. O parque também recebe fundos federais. O ARPA, por exemplo, está se refazendo agora a parte de plano de manejo do parque. E tudo isso é recurso do ARPA. Mas o Cristalino está longe de ser um caso isolado. No estado de Mato Grosso, infelizmente. Ele é o caso que está em voga agora, que a gente está com mais problemas, com mais risco de perda. É o parque mais importante para a Amazônia, com certeza, um dos mais. Mas ele não é um assunto isolado, especialmente nesses últimos anos. Quais você poderia citar para a gente, Kika? A gente tem Ricardo Franco, que tem lá uma série de problemas de ocupação legítimas e legítimas, de aberturas de áreas não autorizadas. Porque, por mais que você fosse um proprietário legítimo da área, você não tinha autorização para abrir e expandir na proporção que está. E você não tem do estado uma ferramenta forte de combate à fiscalização. No caso de Ricardo Franco, também foi uma ação do Ministério Público, que exigiu que o estado fizesse a fiscalização da área. E essa fiscalização gerou uma ação contra o estado que fez uma série de fiscalização contra os proprietários e geraram 50 ações civis públicas contra aqueles proprietários. Então, há uma pressão muito grande ali. Vai ter que se achar uma saída. Para quem é possível indenizar, para quem não é possível indenizar, tem a Serra de Santa Bárbara, que também já tentou imitar o cristalindo, pedindo a anulidade da sua criação, por ausência de consulta. Já tentaram também. Já tentaram. Temos a Guariba Roosevelt, que é aquele bolsão de pressão o tempo todo. A Guariba Roosevelt, acho que já passou o limite dela umas três, quatro vezes. Aumenta, diminui, diminui, aumenta, volta. Porque você faz as leis sem estudo, sem nada. Aí depois entra na justiça, é cancelado, volta. Então, há uma insegurança jurídica composta. E o atual governador mandou, recente, usando agora para cá, para a Assembleia Legislativa, uma mudança na nossa Constituição, visando impedir a criação de novos parques, até que 80% dessas unidades de conservação estejam regulamentadas. Ou seja, saiba Deus quando isso vai acontecer. É uma situação muito complicada. Ainda mais para o nosso estado ser um estado tão rico, em três biomas, tem toda essa riqueza ecológica que a gente sempre fala, biodiversidade. E eu queria saber de você, como é para você estar vivendo essa situação agora, vendo um parque desse tamanho, que são mais de 66 mil hectares de parque, correndo esse risco, nessa briga judicial que não termina, e vendo que espécies, fauna, flora, tudo, se colocando a essa situação de vulnerabilidade, como se não bastasse todas as questões climáticas, ainda tem mais essa situação. É assustador, né? A gente vê o desmonte da legislação e da proteção ambiental por diversas frentes, né? Ou pela mudança de lei, ou pela ausência de fiscalização, e por ação judicial. E gera um precedente absurdo, né? Essa criação. E eu acho que a gente precisa parar de olhar para as matas, para os parques, para a unidade de conservação, e achar que só são árvores, né? Porque quando a gente acha que a reserva legal é um percentual da propriedade que precisa ser mantido, pura e simplesmente, você imagina que, tá, é a árvore que precisa estar ali. E você não vê todo o ecossistema que está no entorno dele. Diversas espécies de fauna, de flora biótica, aquática, de produção de água, né? Nós estamos, assim, na escassez, grandes secas, ondas de calor absurdo. Tem a questão do... A gente fala muito de carbono, de conforto térmico, mas a gente esquece que existe vida dentro dessas florestas. Falando ainda, saindo um pouco de unidade de conservação, mas ainda falando de áreas protegidas, É um absurdo você imaginar que a gente, no Mato Grosso, contrário ao Código Florestal, emite uma lei que permite você deslocar essa palavra. Mas não é deslocar, é desmatar a reserva legal dentro da sua propriedade para fazer minério e comprar uma área em outro lugar para compensar esse desmatamento. Como se você pudesse levar toda essa biodiversidade dessa região, porque não é só o percentual de vegetação, é toda uma biodiversidade, é todo um conjunto de serviços ecossistêmicos, né? É a necessidade. Essa região aqui, cada vez mais quente, cada vez mais quente, e aí você vai mandar isso, comprar onde? No Acre? No Pará? Na Amazônia? Não faz sentido. É uma daquelas coisas que o dinheiro não compra, né? Não tem. Não compra. A gente é uma ganância, né? O dinheiro pelo poder, dinheiro pelo poder, precisão extrair tudo até que não tenha mais nada. E as mudanças climáticas estão aí, a gente está vivendo situações, como o Rio Grande do Sul mesmo, é um exemplo, né? De uma tragédia, por causa das mudanças climáticas, de falta de planejamento, visando também em ações, né? Pensando no clima. A gente vive aqui no nosso estado diversas vezes secas extremas, né? Com incêndios florestais. Ondas de calor absurdas. Exatamente. E as coisas não mudam, né? A gente só vê que o que já está mantendo aquilo ali só querem que diminua, né? Só querem que aquilo ali diminua cada vez mais. E isso acaba impactando na vida de todo mundo. Não é só a vida de quem vive lá no Pantanal, de quem vive na floresta amazônica, de quem está vivendo no cerrado. Exatamente. É todo mundo, né? É impossível desassociar a vida, né? Exato. A gente imagina como se fossem caixinhas separadas, né? E cada vez mais a natureza nos mostra que não é, né? Que nós somos seres unidos, unificados, que dependemos uns dos outros, né? Assim como da natureza. e é difícil você fazer muitas vezes entender a população urbana que está vivendo no deserto de calor que a seca, que a água que ela bebe, que tudo isso está relacionado a todas essas outras questões. Chapada, por exemplo. A gente não tem uma relação com chapada de preservação, nós, cuiabanos, como deveríamos. Porque o quanto da água potável que chega à nossa casa depende da preservação desse local. Então, assim, deveria ser uma grande mobilização social em Cuiabá na defesa daquela unidade de conservação. Não, aqui vocês vão mesmo porque sem água a gente não vive. E sem água de qualidade vivemos doentes. Então, acho que a gente precisa entender que nós não somos seres desassociados da natureza e que tudo isso que a gente está fazendo e olhando que acontece no legislativo, o que acontece no judiciário impacta as nossas vidas. Impacta mesmo. Para a gente finalizar, eu queria que você deixasse as suas considerações finais e também falasse para a gente, você como uma pessoa que está acompanhando de perto, está por dentro de tudo que está acontecendo nessa questão, o que a gente tem a perder com uma possível extinção do parque? O que a gente poderia perder? foi um prazer grande estar aqui. É importante a gente dizer para a população chegar ao maior número de pessoas possíveis de que o que está acontecendo dentro do judiciário, dentro do legislativo, dentro do executivo, impacta as vidas de vocês, nossas vidas e que a gente precisa acompanhar. perder o cristalino, se for o caso, eu acredito que não será, tenho expectativa de que a gente reverta essa situação, mas perder o cristalino não é só perder o cristalino, é abrir um precedente absurdo para a perda de muitas outras áreas, perder uma riqueza que ainda nem exploramos enquanto humanidade. muitas pesquisas mostram que ali você tem primatas, biodiversidade de plantas, de insetos, o quanto isso ainda é rico e ainda tão pouco estudado, apesar de muitos pesquisadores estão lá, todos os dias tem descobertas novas. E quantas doenças podem ser curadas a partir dessas, se a gente quiser ter uma relação utilitarista com a natureza, pelo menos, imaginar o quanto a gente ainda poderia salvar de vidas com aquilo. Não que a natureza dependa e viva só para isso, porque ela é muito mais, ela tem o direito de viver e de estar lá independente de nos servir para a nossa sobrevivência. Mas, se a gente ainda assim não acredita e não considera, pense pelo menos que a sua sobrevivência também depende da sobrevivência desses espaços. tem algum abaixo-assinado, alguma coisa que as pessoas possam participar? Sim, ótimo, isso é perfeito. Nós temos sim, estamos com, a gente está trabalhando em notas técnicas e com bastante divulgação e tem um abaixo-assinado nas redes sociais do Observa MT, arroba Observa MT, tanto no Instagram quanto no Twitter e também tem o site www.observa.mt.com.br que é onde a gente concentra a maior parte dos dados técnicos das notas emitidas e assinem, colaboram nos atos de impulsionar. O abaixo-assinado está lindo, de 7 mil assinaturas em menos de 24 horas a gente passou para 12 mil assinaturas. Então, acho que a gente precisa se mobilizar e dizer para o poder público nós queremos essa unidade de conservação e todas as outras. A população não concorda com o que está sendo feito. Muito obrigada e a gente deixa aqui para o pessoal de casa acompanhar tudo pelo Instagram e participar também dessa mobilização em prol do Cristalino. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.